Daqui a 30 anos, terei o triplo da idade que tenho hoje. Minha idade é... Quando nós não sabemos um valor em matemática, nós atribuímos a ele a letra X. Então, eu não sei a minha idade. Chamarei de X. Mas eu sei que daqui a 30 anos, eu terei o triplo da minha idade. Se eu sei que daqui a 30 anos, eu terei o triplo da minha idade, o triplo de qualquer número é X vezes 3. Ou seja, o triplo, 3 vezes esse número. Então, daqui a 30 anos, X mais 30, eu terei o triplo desta idade, 3 vezes o valor de X. Uma vez que uma letra junto a um número qualquer indica multiplicação. Agora nós temos aqui uma equação de primeiro grau. Como que resolve? Em uma equação de primeiro grau, nós deixamos de um lado as letras, do outro lado o que não tem letras. Como a letra está aqui no segundo membro, fica mais fácil de resolver. Vou repetir o 30 no primeiro membro. 3X. Vou repetir no segundo membro. Agora eu vou passar esse X para o segundo membro. Lembrando que na regrinha de equação de primeiro grau, quando nós mudamos um número ou uma letra de um lado para o outro, muda o seu sinal. Um X vira menos um X. Agora é só organizar. 30 é igual a 3X menos um X, 2X. Como normalmente, pessoal, nós estamos acostumados a resolver equações, que seja a equação de primeiro ou de segundo grau, deixando o que tem letra no primeiro membro antes do sinal de igualdade, então vamos fazer isso para facilitar a nossa resolução. 2X passa para o primeiro membro e 30 passa para o segundo membro. Professor, mas quando muda de membro, não muda de sinal? Sim, mas quando mudamos apenas um termo desse aqui, apenas um elemento desse. Quando nós mudamos aqui, membro por membro, todos que estavam no primeiro foram para o segundo, ou seja, 30 estava no primeiro e foi para o segundo, e 2X estava no segundo e veio para o primeiro membro. É como eu digo sempre, aqui, imagine que de um lado da igualdade está esse piloto aqui, esse pincel, e eles estão com o mesmo peso, estão iguais. Se eu mudar de uma mão para a outra, eles continuaram iguais. Então não importa, quando eu mudo membro por membro, permanece o mesmo valor. Então, por isso que não precisa mudar o sinal. Agora, eu quero saber o valor de um X. Um X fica sozinho, é igual a 30 que está no segundo membro, dividido por 2 que está no primeiro membro. 30 dividido por 2, X é igual a 15. A nossa resposta está na letra C de compartilhe esse vídeo com a galera, se inscreva no canal, deixe aquele like que ajuda demais os nossos vídeos. Você não tem noção do quanto ajuda o nosso canal quando você interage de alguma maneira, que seja comentando, curtindo ou compartilhando esse vídeo. Então, se você assistiu e achou que teve alguma relevância para o seu aprendizado, não deixe de dar aquele joinha ou deixar aí nos comentários a maneira que você acha melhor de resolver esse tipo de questão. Até a próxima!